O livro Segredos da Mente Milionária de T.R. Vicker tem como objetivo fazer você desaprender seus velhos modos em relação ao dinheiro e adotar novos, trazendo um conceito muito importante para você que pensa em aumentar seus sentimentos. Os seus sentimentos crescem na mesma medida em que você cresce. O livro também traz os 17 arquivos de riqueza, que são 17 modos de pensar e agir que distinguem os ricos das pessoas de mentalidade pobre. Então fique até o final do vídeo que com certeza você vai aprender algo novo hoje. Você aí já deve ter ouvido falar de histórias de ganhadores de loteria que perderam tudo, né? Isso é o que mais tem por aí. Mas você já se perguntou por que isso é tão frequente? Bom, o que diferencia um milionário de loteria para um milionário que conquistou tudo com o próprio esforço é a famosa mente milionária. Porque veja só, temos muitos exemplos de milionários que faliram e depois conseguiram adquirir fortuna novamente. Porém, não temos nenhum exemplo de alguém que ganhou na loteria, perdeu tudo e depois voltou a ser milionário. Pois não adianta nada a conta bancária ser milionária se a mente não for. E você vai ver o porquê. Existe muita gente que já tem uma mentalidade para riqueza que ainda não tem muitos dígitos na conta. E em compensação tem pessoas que atualmente tem muitos dígitos na conta, mas não tem uma mentalidade de riqueza. E na maioria das vezes, não conseguem permanecer assim por muito tempo, chegando a contrair dívidas ou até falir. Então se você já curtiu a ideia do vídeo, deixe seu like e vamos logo para o conteúdo. Todos nós temos informações armazenadas na nossa mente de situações passadas na vida, por meio de experiências da vida e do que aprendemos em casa ou com os amigos. E para a forma que lidamos com o dinheiro não é diferente. O autor chama isso de programação mental, que ao mudar esta programação mental, mudaremos também nossos pensamentos. E isso aqui é muito importante. É uma das melhores partes do livro. Que diz, Pensamentos conduzem a sentimentos. Sentimentos conduzem a ações. E ações conduzem a resultados. Entendeu o motivo de mudar a programação mental ser tão importante? Esse condicionamento do seu subconsciente determinará seu pensamento e toda a sequência apresentada. Quando o subconsciente tem que optar entre a lógica e as emoções profundamente enraizadas, as emoções quase sempre vencem. Imagine sua mente com um armário cheio de arquivos para sua sobrevivência em geral. Porém, ao olharmos no setor de arquivos sobre dinheiro, e se tiver apenas arquivos desfavoráveis à riqueza, é muito mais difícil ser bem sucedido. E é exatamente para isso que o autor T. Harvicker separou os 17 arquivos de riqueza. Número 1. As pessoas ricas acreditam na ideia de Eu crio a minha própria vida. Já as pessoas de mentalidade pobre pensam Na minha vida, as coisas acontecem. As pessoas de mentalidade pobre sempre se colocam em papel de vítima. E colocam a culpa nas outras pessoas. Seja no governo, nos pais, em Deus, em tudo. Menos nelas mesmas. Nunca assumem a responsabilidade. Essas pessoas geralmente vivem reclamando e dando justificativas para tudo que acontece na vida delas. Por isso, a ideia é sempre tomar as rédeas de sua vida E ter a consciência de que você cria a sua própria vida. As pessoas ricas entram no jogo do dinheiro para ganhar. Já as de mentalidade pobre entram para não perder. Se seu pensamento é apenas ter dinheiro para conseguir pagar as contas, O máximo que irá conseguir vai ser isso. Então foque em um objetivo maior. Para assim ter um grande motivo de entrar para ganhar. Se você mirar nas estrelas, atingirá pelo menos a lua. Em uma simples analogia, percebemos que as pessoas de mentalidade pobre Não miram nem no teto de suas próprias casas. E é impossível ter algum resultado sem mirar em nada. Agora fica atento para esses próximos conceitos. As pessoas ricas assumem o compromisso de serem ricas. As pessoas de mentalidade pobre gostariam de ser ricas. Pessoas de mentalidade pobre sempre entram em contradição quando o assunto é dinheiro. Todos queriam ter mais dinheiro, porém se induzem a acreditar que ter dinheiro não é tão bom assim. Existem os que querem ser ricos, os que escolhem ser ricos e os que se comprometem a serem ricos. Então você tem que estar verdadeiramente determinado a fazer fortuna. Deve estar preparado para superar todos os obstáculos e fazer de tudo que esteja a seu alcance. Porém, obviamente, faça de tudo que esteja dentro das leis. Nunca confunda a ambição com a ganância. A ambição é ter um objetivo e ir atrás até conseguir com o próprio esforço. Já a ganância é ter um objetivo e não se importar se vai pisar nos outros para alcançá-lo, pensando apenas em você mesmo. Essa é a diferença. Então, tenha ambição, mas nunca ganância. As pessoas ricas pensam grande. Já as pessoas de mentalidade pobre pensam pequeno. A palavra-chave é valor. Os quatro fatores determinantes do valor de mercado são Oferta, demanda, qualidade e quantidade. Lei dos rendimentos. A sua remuneração se dará na proporção direta do valor que você agregar, de acordo com o mercado. Quanto mais problemas de mais pessoas você solucionar, mais você vai faturar. Veja só esse exemplo para você entender melhor. Hoje em dia tem muitos professores formados que ao invés de dar aula no método tradicional e ganhar um salário razoável, começaram a gravar vídeo-aulas para o YouTube e ensinar o conteúdo para milhares de pessoas. Ou seja, em uma sala de aula ele está sendo pago para ensinar para 40 alunos no máximo, enquanto na internet este número é milhares de vezes maior. Conseguindo solucionar problemas de mais pessoas e acrescentando valor a vida dessas pessoas. Assim, certamente, vai ganhar mais dinheiro. Agora preste muita atenção nesse conceito que é um dos principais desse livro. As pessoas ricas focalizam oportunidades. Já as de mentalidade pobre focalizam obstáculos. Pessoas de mentalidade rica pensam Vai dar certo porque vou fazer dar certo. Estas fazem o que estão a seu alcance. Vão em busca do que querem. Pois a sorte nunca vai cruzar o caminho de quem não está em ação. Lembre-se da primeira lei de Newton, o princípio da inércia. Um corpo em repouso tende a permanecer em estado de repouso. Mas e agora que vem o ponto importantíssimo do vídeo. O que fazer para entrar em ação? Para melhorar a vida financeira é um conceito simples. Mas a prática frequente disso que é difícil de conseguir. Pois é necessário disciplina. T. Harviker diz Para ficar rico, concentre-se em ganhar, conservar e multiplicar seu dinheiro. Se quer ser pobre, apenas gaste-o. Ou seja, foque em ser bom no que você faz para assim ganhar mais. Ou foque em trabalhar em outra área mais lucrativa. Foque também em gastar apenas com o necessário e conservar uma parte do seu dinheiro. E dessa parte guardada, invista. Para assim multiplicar seu patrimônio e com o tempo ter mais dinheiro. Tem um vídeo muito bom que fala especificamente sobre esse conceito. Vou deixar aqui em cima. As pessoas ricas admiram outros indivíduos ricos. Já as pessoas de mentalidade pobre guardam ressentimento de quem é bem sucedido. Pessoas de mentalidade pobre, ao verem alguém dirigindo um carro de luxo, por exemplo. Já pensam que esta pessoa está envolvida em coisa errada. Que passa outras pessoas para trás e tudo mais. Dizendo frases como, dinheiro é a raiz de todo mal. Desta forma, o subconsciente dessa pessoa já está programado a pensar que os ricos são pessoas ruins. E que ser rico seria perder a humildade ou se tornar alguém mau caráter. Existem sim ricos mau caráter. Assim como existem pobres mau caráter também. O dinheiro apenas intensifica o que a pessoa já é. Se quiser pôr à prova o caráter de um homem, dele dinheiro e poder. Então, das próximas vezes que você vê alguém rico, um carro bonito e uma mansão, por exemplo. Veja de outra forma. Pense que aquela pessoa pode ser sim alguém que ajuda muita gente. Que soluciona problemas de muita gente. E que acrescenta valor à vida delas. As pessoas ricas buscam companhia de indivíduos positivos e bem sucedidos. Já as de mentalidade pobre buscam indivíduos negativos e fracassados. Você com certeza conhece alguém negativo que vive com inveja criticando os outros para puxar essa pessoa para baixo e igualar o nível dele. Se você tem em seu convívio próprio alguém assim, não tente mudar essa pessoa. Seja você o exemplo. Foque em ser feliz, sem invejar os outros ou viver reclamando. E quando se tornar bem sucedido financeiramente, quem sabe essa pessoa veja a luz em você e queira um pouco dela também. Muitos preferem estar ao lado de perdedores por questão de conforto, ficando na sua zona de conforto. Mas esteja sempre ao lado de vencedores que buscam sempre evoluir e nunca ficam na zona de conforto. As pessoas ricas gostam de se promover. Já as pessoas de mentalidade pobre não apreciam vendas nem autopromoção. Se hoje você é empregado, esteja ciente de que se você não divulgar bem suas próprias qualidades, outro funcionário vai pegar seu lugar. Se você tem certeza do valor do seu produto, que no caso do empregado é seu próprio serviço, deve acreditar que o que tem a oferecer é realmente útil para as pessoas. Se você não confiar no próprio produto, quem vai confiar por você? Para você que quer aprender mais sobre os vídeos dos melhores livros do assunto, se inscreva aqui no canal para não perder nada, beleza? As pessoas ricas são maiores que seus problemas. Já as de mentalidade pobre são menores. Lembre-se do primeiro conceito que eu apresentei aqui no vídeo. Que seus sentimentos crescem na mesma medida em que você cresce. Se você acha que tem um grande problema, quer dizer que ainda deve crescer para que esse problema se torne pequeno. O segredo do sucesso não é tentar evitar os problemas, mas sim crescer pessoalmente para se tornar maior do que qualquer adversidade. É como o exemplo do livro, que inclusive já até falei aqui no canal. Imagine você como um recipiente. Se for pequeno e receber uma grande fortuna, esse dinheiro não vai caber no recipiente e transbordará. Que é o que mais acontece com os ganhadores de loteria. Então se comprometa a crescer, se aprimorando profissionalmente e organizando melhor seu dinheiro. As pessoas ricas são excelentes recebedoras. As pessoas de mentalidade pobre são péssimas recebedoras. É um erro pensar que ter dinheiro é algo negativo. Ter dinheiro fará com que você tenha a quem ajudar. Por exemplo, se alguém da sua família precisar fazer uma cirurgia cara e ninguém ter condições de bancar. O dinheiro serve principalmente para momentos como esse. Então nunca recuse dinheiro e esteja pronto para treinar o que o autor chama de músculo recebedor. Que no caso é você separar 10% do que você ganha apenas para sua diversão. Mas calma que já já vamos entrar nesse assunto. Por isso fica aqui até o final do vídeo porque os melhores conceitos ainda estão por vir. As pessoas ricas preferem ser remuneradas por seus resultados. Já as de mentalidade pobre pelo tempo que dispendem. A maioria das pessoas preferem receber um salário fixo garantido durante a vida inteira. Vivendo sempre na segurança. Com a vida fundamentada pelo medo. Essas pessoas escolhem por trocar tempo por dinheiro. E o tempo é limitado. Com isso já quebram a regra número 1. Nunca estabeleça um teto para os seus sentimentos. A maioria dos milionários enriquecem montando o próprio negócio. Então escolha uma forma de ganhar dinheiro pelos seus resultados. Desde que seja por comissão, por uma porcentagem dos lucros ou abrir seu próprio negócio. Se você hoje trabalha e tem um salário fixo. Pode estar pensando que não tem condições ainda de sair do seu trabalho para se arriscar sobre um negócio, por exemplo. Mas a dica que eu te dou é fazer uma jornada dupla no primeiro momento. Trabalhando em seu emprego atual e nas suas horas vagas. Pesquisar e ir atrás de começar um negócio próprio. E aproveite que hoje temos a internet e muito conteúdo acessível. As pessoas ricas pensam. Posso ter as duas coisas. As de mentalidade pobre pensam. Posso ter uma coisa ou outra. Os ricos vivem uma realidade de abundância. Já quem pensa pequeno vive na escassez. Para ter uma mentalidade rica, quando estiver em uma situação de ter que escolher entre uma coisa ou outra. O certo a pensar é. Como posso ter as duas coisas? Isso trará para você um universo de possibilidades. As pessoas ricas focalizam seu patrimônio líquido. As pessoas de mentalidade pobre focalizam seu rendimento mensal. Esse é disparado o arquivo de riqueza mais importante deste livro. Então preste muita atenção nisso que eu vou falar agora. Existem quatro fatores que determinam o patrimônio líquido. O primeiro de todos é exatamente o rendimento. Existem os rendimentos ativos e passivos. No caso, o rendimento ativo é o que você ganha por meio do trabalho. Já os passivos é o que você ganha sem trabalhar. Um simples exemplo de renda passiva é receber rendimentos dos seus investimentos. E quanto maior for o rendimento ativo, mais dinheiro conseguirá poupar e investir. Seja no mercado financeiro ou em um negócio próprio. E já falando em poupar, esse é o segundo fator, que é indispensável. Sem poupar, é impossível passar para o próximo fator, que são os investimentos. Que é a hora que você faz seu dinheiro se multiplicar. Com investimentos frequentes durante um longo período, poderá acolher bons rendimentos passivos. Você vai entender melhor sobre isso no decorrer desse vídeo. E por último, temos a simplificação. Que é você criar um padrão de vida mais acessível. Que você gaste apenas com o necessário. Eu falo sobre esses quatro fatores mais detalhadamente no vídeo que está aqui em cima. Dá uma olhada lá depois. As pessoas ricas administram bem o seu dinheiro. Já as de mentalidade pobre administram mal. Muitos pensam que só precisa se preocupar em administrar melhor o seu dinheiro quando começar a ganhar mais dinheiro. Porém, é literalmente o contrário disso. O hábito de administrar o dinheiro é mais importante do que a quantidade de dinheiro que você tem. Um exemplo bastante comum são as pessoas que recebem bons salários e mesmo assim assumem dívidas todos os meses. Por falta de organização financeira. Então veja agora como administrar o seu dinheiro da forma certa. Primeiramente, você deve separar 10% do que você ganha por mês para a liberdade financeira. Que no caso é um dinheiro que você vai investir e nunca tocar nesse dinheiro. Apenas será usado para investimentos. Separe outros 10% para a instrução financeira. Que seria para participar de palestras, comprar livros, cursos, tudo relacionado à educação financeira e investimentos. Outros 10% para a diversão. Que foi o que eu disse anteriormente sobre o músculo recebedor. Que é comprar coisas que você quer. Literalmente tudo o que você quiser com esses 10%. O autor até fala que a única regra para esses 10% é gastar tudo todo mês. Separe também 10% para despesas que podem vir acontecer. Por exemplo, imprevistos. Esse dinheiro será usado como uma reserva de emergência. 10% para doações. Para fazer o bem para o próximo e a você mesmo consequentemente. E assim restarão 50% para seus gastos básicos com alimentação, moradia e tudo mais. E agora comente aqui se você tem uma administração do seu próprio dinheiro e como você faz isso. Que eu vou ler o comentário de todo mundo, beleza? As pessoas ricas põem dinheiro para dar duro para elas. Já as pessoas de mentalidade pobre dão duro pelo dinheiro. A mentalidade dos ricos é trabalhar duro temporariamente até fazer com que o dinheiro trabalhe para eles. Basicamente, a ideia é focar em se aprimorar no que você trabalha e ganhar mais dinheiro. Para assim conseguir investir mais todos os meses. Isso no longo prazo vai trazer ótimos rendimentos passivos. Que deve ser o foco principal se você pensa em fazer o dinheiro trabalhar para você. Criar fontes de renda passiva. Que como eu falei, é quando você ganha sem estar ativamente trabalhando. E assim, com o passar do tempo, pode conseguir atingir a liberdade financeira. Para o autor, a liberdade financeira é... A capacidade de viver o estilo de vida que você deseja sem precisar trabalhar, nem depender do dinheiro de alguém. Existem duas formas principais de renda passiva. A primeira é por meio de investimentos. Que é quando o dinheiro trabalha para você. E a outra é por meio do seu próprio negócio. Onde o negócio trabalha para você. Sendo um negócio que dê rendimentos sem você estar ativamente trabalhando. Principalmente agora com a internet, tem muitos empreendedores que no primeiro momento, trabalham para construir seu negócio online por um tempo. Até que seu negócio esteja andando com os próprios pés. Não sendo necessário trabalhar todos os dias ativamente, por exemplo. Assim, esse negócio se torna uma fonte de renda passiva. Pessoas ricas pensam a longo prazo. Elas equilibram seus gastos e prazeres de hoje com os investimentos necessários para a liberdade de amanhã. Aprenda sobre investimentos e se especialize em um. Comece nisso e depois vai diversificando seus investimentos. As pessoas ricas agem apesar do medo. Agem mentalidade pobre, deixam-se paralisar pelo medo. Ou você é uma pessoa que encara os desafios de frente, ou será alguém que foge dos desafios. A ideia principal é essa. Se você só estiver disposto a realizar o que é fácil, a vida será difícil. Mas se concordar em fazer o que é difícil, a vida será fácil. Se você quer ver o máximo do seu potencial, deve viver sempre no limite das suas possibilidades. Pois quanto mais confortável você está, com mais medo da mudança você fica. Não conseguindo entrar em ação. As pessoas ricas aprendem e se aprimoram o tempo todo. As de mentalidade pobre acreditam que já sabem tudo. Você realmente sabe sobre uma determinada coisa? Se a vivencia frequentemente. Do contrário, apenas ouviu falar ou ouviu algo sobre. O que devemos fazer é sair do sabe tudo para o aprende tudo. Para assim se aprimorar e buscar aprender, ao invés de achar que já sabe tudo e acabar quebrando a cara. Nada nesse mundo é estático. Ou você está evoluindo ou regredindo. Se você não estiver aprendendo continuamente, será deixado para trás. Os ricos geralmente são os melhores na área em que atuam. Então sempre vá em busca de se instruir com os melhores. E para já começar a praticar isso e começar aprendendo sobre investimentos com o melhor investidor do mundo, vou deixar o vídeo aqui sobre o Warren Buffett e sua estratégia para se tornar o maior investidor de todos os tempos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.